Por onde anda Jim Luton o namorado de Fred Mercury? Fred conheceu seu amigo de 1985 até sua morte de 1991 aos 45 anos de idade. Jim Luton não é cantor e também não é ator ele cabeleireiro. Jim Luton nasceu e no dia 4 de janeiro de 1949 no dia de ano novo de 2010 em 1º de janeiro após completar aos 61 anos de idade. Foi o primeiro dia do namorado de Fred Mercury.